Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29 Descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos Viram que estavam rodeados por uma grande multidão Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo Jesus perguntou aos discípulos o que discutir com eles Alguém da multidão respondeu, mestre eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar Ranja os dentes e fica completamente rígio Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram Jesus disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino Levaram-lhe o menino Quando o espírito o viu, Jesus sacudiu violentamente o menino Que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca Jesus perguntou ao pai, desde quando ele está assim? O pai respondeu, desde criança Muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos Jesus disse, se podes Tudo é possível para quem tem fé O pai do menino disse em alta voz Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé Jesus viu que a multidão acorria para junto dele Então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo Eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu O menino ficou como morto e por isso todos diziam, ele morreu Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo A não ser pela oração Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus tem poder sobre a doença, sobre todo tipo de enfermidade Sobre a natureza, sobre o pecado, sobre o demônio Afinal de contas, ele é Deus verdadeiro Não é menos do que isso, ele é Deus verdadeiro Levam um menino que pulava, espumava daqui e dali Sabemos como as coisas eram muito confusas entre doenças mentais E possessão demoníaca naquele tempo Mas isso não importa para Jesus Importa que a sua presença é capaz de curar um surdo mudo Um cego, alguém que está com epilepsia Com convulsão ou alguém que está possuído pelo demônio O mais importante está na conclusão Uma espécie de demônios que não pode ser expulsa de nenhum modo A não ser pela oração Este é o grande apelo O melhor exorcismo é fazer o bem O melhor exorcismo é fazer espalhar a bondade O amor de Deus, a vida de oração, a comunhão com Ele Aprendamos neste dia a crescer Neste conhecimento da verdade Na palavra de Deus E a vencer o mal Palavra de vida eterna Añas e Julio O amor de Deus E a vencer o mal Verapo Agradido E a vencer o mal